Liberdade, eu morri em chata, que é a sua grandeza, que é a sua grandeza, liberdade, eu morri em chata, que é a sua grandeza, liberdade, eu morri em chata, liberdade, eu morri em chata, que é a sua grandeza, liberdade, eu morri em chata, liberdade, eu morri em chata, liberdade, eu morri em chata, liberdade, eu morri em chata,